Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem, se cuidando, que a tia Mari também está se cuidando, tia Aline também está se cuidando, estamos todos com vontade de vê-los, com saudade de vocês, mas vamos continuar nos cuidando, ok? Então a gente vai agora falar mais uma vez de geografia, vamos falar agora de geografia e de uma matéria que provavelmente vocês já tenham ouvido falar, que é de pecuária, exatamente, a pecuária é uma das atividades mais comuns na zona rural, nós já estudamos que nós temos a zona rural e a zona urbana, nós moramos na zona urbana, mas a pecuária é uma atividade muito comum, desculpa, é uma atividade muito comum na zona rural, onde tem muitos sítios, chácaras, fazendas, né, criação de animais, é aí que nós vamos chegar exatamente nesse ponto, na criação de animais, porque a pecuária, ela é baseada na criação de animais, exatamente, na criação de ovelhas, de porcos, de bodes e cabras, de cavalos, de bois e vacas, a pecuária é baseada exatamente na criação desses animais, as galinhas também, né, que a Tia Mari nem gosta muito, mas enfim, então a pecuária é baseada nisso, na criação desses animais. E esses animais que a gente fala da pecuária, eles nos fornecem algumas matérias-primas, que são muito importantes para a vida do ser humano, porque se não fossem esses animais nos fornecendo essas matérias-primas, nós não teríamos alguns tipos de alimento, então eu vou mostrar para vocês a figura de alguns animais e o que cada um nos fornece, ok? Então aqui nós temos agora a figura de alguns peixinhos, os peixinhos, os peixes, eles nos fornecem a carne e o óleo de peixe, porque o peixe, eles soltam um óleo que é muito importante e é um óleo até que nem é muito barato, eles nos fornecem a carne, que é uma delícia, faz muito bem para a saúde e nos fornecem o óleo de peixe, ok? Nós temos agora a abelha, a abelha é um ser que nos fornecem o mel e nos fornecem também o própolis, que faz muito bem até para a nossa garganta, acredito que vocês já tenham ouvido falar em própolis, que é muito bom para a garganta também, então a abelhinha, ela nos fornece essas matérias-primas, o mel e o própolis, nós temos agora aqui a galinha, a galinha, elas nos fornecem a carne, os ovos e a pena, porque nós também utilizamos a pena, até na escola a gente usa as peninhas para fazer alguns trabalhos de artes, roupinha dos índios, então essas são as matérias-primas que a galinha nos fornecem, os ovos, a carne e as penas. Agora nós temos aqui o cavalo, o cavalo nos fornecem duas coisas, o couro e a carne, exatamente a carne, acredita que tem gente que come carne de cavalo? Alguns de vocês já comeram carne de cavalo? A tia Mário nunca comeu carne de cavalo, mas também, não sei não, será que é boa essa carne de cavalo? Mas essa é a matéria-prima que o cavalo nos fornece, eles nos fornecem o couro e a carne, ok? Nós temos aqui agora o bode, o bode, eles nos fornecem três matérias-primas diferentes, o leite, a carne e o couro, exatamente, o bode, ele, quem nos fornece o leite na verdade é a fêmea do bode, que é a cabra, então o bode e a cabra, eles nos fornecem a carne e o couro, a cabra, ela também nos fornece o leite, então o leite, a carne e o couro também, essa é a matéria-prima que eles nos fornecem, o porquinho, o porco, olha que porquinho bonitinho, o porco nos fornecem a carne, tem gente que ama carne de porco, né? Que acha muito saborosa e tudo, mas tem que ter muito cuidado no preparo da carne de porco, então o couro, né? A carne, que é o que a tia já falou e também a banha, exatamente, tem gente que utiliza a banha para vários tipos de coisas, né? Para alguns tipos de fritura e tudo mais, então essas são as matérias-primas que o porco nos fornecem. E para terminar, nós temos o boi, que aqui é o boi, mas também a vaca, aliás, eu acho que aqui é a vaca, né? Então o boi e a vaca nos fornecem o couro, a carne, que é, né, muito gostosa aquela carne que a gente faz aquele churrasco maravilhoso, e o leite, essas são as matérias-primas que o boi ou a vaca nos fornecem. Então, na pecuária, esses animais são muito importantes porque eles nos fornecem essas matérias-primas, então é muito importante. E falando em pecuária, nós temos dois tipos de criação na pecuária. Uma delas é a criação extensiva. A criação extensiva, quando a gente fala em criação extensiva, é quando aquele gado, aqueles animais, são criados soltos em grandes áreas. Geralmente, quando a gente vai viajar, a gente vê em alguns lugares, né, alguns locais, vários bois pastando em lugares enormes, né, em pastos bem grandes. Então, aquilo dali que a gente vê, às vezes, nas estradas, é uma criação extensiva, aonde o rebanho, onde o gado, né, os cavalos, eles são criados soltos em grandes áreas. Então, quando vocês ouvirem falar que os animais são criados soltos em grandes áreas, nós estamos falando em criação extensiva. Quando nós ouvirmos falar em criação intensiva, é aquela criação em que os animais são criados, confinados em pequenas áreas, aonde nós criamos, por exemplo, tem pessoas que têm criação de galinha. Então, criam as galinhas em lugares pequenos, em lugares fechados, trancados, para elas não fugirem, na verdade. Então, ali nós temos a criação intensiva, onde os animais são criados confinados, presos, em pequenas áreas. Aí nós estamos falando da criação intensiva. Então, só para lembrar que quando a gente fala em pecuária, nós estamos falando na criação de animais, que é a atividade econômica mais comum na zona rural. Apesar de que aqui na zona urbana tem muitas pessoas que praticam a criação intensiva, que é aquela criação de animais confinados em pequenas áreas. A gente vê muito isso aqui. Mas não é que só tenha na zona rural. Algumas pessoas também criam na zona urbana, porém, essa atividade econômica da pecuária, ela é mais comum na zona rural. Ok, meus amores? Nós temos algumas atividades no livro para vocês fazerem. Então, façam com bastante atenção. Ok? Se tiverem dúvida, podem estar perguntando no grupo. Ok? Caprichem na letra. Não esqueçam de identificar as atividades de vocês. Ok? E em breve, nós voltaremos aqui para falar de outras matérias. Tá bom, meus amores? Se cuidem. Beijos. Fiquem com Deus.